A ideia de um pacto onde um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor está longe dos planos dos apaixonados de hoje. Começamos a desconfiar do casamento, como se tivéssemos ficado espertos demais para cair no golpe do felizes para sempre. O vaticínio do poeta Vinícius de Moraes, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure, parece incorporado de modo irreversível aos nossos ideais de união amorosa. Falar de casamento nos dias de hoje não é mais falar de uma comunhão para a vida eterna, é falar dos nossos ideais particulares de felicidade e realização. É falar de nossas carências, de nossos desejos. O amor romântico floresceu há pouco mais de 200 anos como uma resposta ao excesso de racionalidade da era moderna. Ouvir o coração seria uma espécie de redenção. Dor, paixão, fantasia e tragédia é que dão cor aos enredos românticos. Nada a ver com os ingredientes que sustentam o cotidiano dos casamentos. O dia a dia é gostoso, o casamento. Eu não quero conversar com a minha mulher 12 horas, mas de jeito nenhum. Máximo, lá uma horinha, não tenta discutir a relação, esquece aí que não vai dar certo. Casamento tem que ser um glamour que... É, a cerimônia, eu também não entendo. Menos, né? É, tem que ser menos. Tá casando com a pessoa, né? Tá apaixonada, pô. Então, não precisa ter um casamento assim, precisa ser o convite, não sei das quantas. Precisa ter o vestido de noiva, já tá morando num apartamento tal. É muita programação. Você acha, então, que o excesso de expectativa com relação à condução programada da vida atrapalha o casamento? Muito, muito. Hoje, primeiro, eu queria dizer que não casam. Vão começar a querer casar quando tem 31, 32, 33 anos. Pra que esperar tanto? Já tá cheio de mania. Porque a escova não pode ficar aqui, a cueca tem que ficar aqui, a calcinha na segunda gaveta. Não dá, entendeu? É muita mania. Se casasse antes, vai vivendo junto, vai criando as manias juntos. Não é que é fácil, nada é fácil, né? Viver 31 anos juntos, tivermos alguns problemas durante o casamento. Mas se tem amor, tem a família, tem tudo, vamos todos juntos. E pra passar um momento ruim, você tem que estar lá, você tem que ter experiência de 31 anos casados. Senão você não vai ter, não é com dois anos, três anos, ou um ano e meio, é que vai... Enfim, um toque de realidade ao nosso falatório inteligente. Quem quer morrer de amor todos os dias, não tem paciência pra escolher os móveis de uma casa, nem fazer supermercado. No casamento não há nada de idealismo romântico. Se o casamento tradicional não era garantia de amor eterno, nossa lista de exigências de hoje em dia também não parece ser o mapa da felicidade. Escolhemos os itens de uma relação como se estivéssemos comprando um apartamento, na planta. É o amor ou o casamento? Ah, o amor. O casamento. A felicidade, seja ela. Amor. Amor é fundamental. Sozinho ou acompanhado. Você, André, você acha que você representa uma exceção à regra? Tá difícil de ver casamento nessa sintonia. Mas não é exceção, é que eu sou feliz. Felicidade no casamento é uma exceção. Tem muita mulher que prefere estar casada. Mesmo que infeliz. Mesmo que infeliz. Uma coisa da sociedade, acho que do passado. Tem também aqueles casais infelizes para sempre, né? Você acha? E esse felizes para sempre também, que às vezes você passa essa ideia, eu prefiro acreditar ser feliz agora e ser feliz amanhã, ser feliz depois de amanhã. Mas esse para sempre é tão definitivo. O eterno enquanto dure, né? Bingo! O eterno enquanto dure. Numa roda de conversa sobre casamento, a citação do poetinha tarda, mas não falha. Felicidade, como dizia minha mãe, está dentro de você. É. Então, não adianta você ir buscar lá em Los Angeles, em Nova York, em Paris, ou no outro. Se você não estiver feliz com você mesmo, você não vai estar feliz em lugar nenhum. Nossa pretensão contemporânea de sermos críticos, cultos, modernos, faz tudo aquilo que é tradicional parecer ultrapassado. Assim é com o casamento. Criticar o modelo tradicional de casamento já virou quase uma tradição. Tem pessoas que vão bem, trabalhando com horário fixo, numa repartição pública, por exemplo. Rejeitar o modelo tradicional pode nos colocar numa busca errante por um relacionamento ideal. Eu disse não, para que a gente possa dizer sim muitas vezes juntos. Viramos noivos eternos para nos sentirmos protagonistas dos nossos desejos. É exatamente isso. O cotidiano que eu quero nunca aconteceu. Descobrir, aceitar e se conformar ao outro é o bravo ato de humildade que está por trás de um casamento. Vocês falam muito de liberdade, liberdade. Que liberdade é essa? Você casou com uma pessoa que você namorava, que você gostava. Mas o que muitos não sabem é que não somos senhores dos nossos desejos. Desejar é sempre desejar algo que nos falta. Ao saciarmos um desejo, um novo desejo aparece. Por isso, fundamentar um casamento no desejo é o caminho certo para a frustração. Já aceitamos que o felizes para sempre não é uma verdade dos casamentos. E a possibilidade do divórcio se encarregou de abreviar o até que a morte nos separe. Nosso egoísmo chique torna quase que impossível manter uma vida a dois. Abandonamos a ingenuidade da tradição e o casamento foi se transformando numa relação premeditada, ambiciosa e descartável. Mas mesmo assim, esperançosos ou teimosos, continuamos acreditando que não há como ser feliz sozinho. E seguimos nossa busca em glória pelo amor verdadeiro. E como é que uma mulher te ganha numa cantada? Eu me encanto muito com quem tem sensibilidade. Então, para mim, uma mulher afoita ou uma pessoa muito focada só no sexo, para mim não me interessa. Eu acho que tenho uma afinidade intelectual, no meu caso. Eu gosto de mostrar meus textos, ver a criação. Se ela quiser ler seus textos, ela te dá desejo. E eu leio os textos dela ou a fotografia dela. Então, para mim, eu acho que tem que ter... Diante do balé desesperado de argumentos, explode o riso sereno de quem está confiante em um lugar que, para os outros, parece inatingível. No mundo em que a mentira é a grande moeda de troca, a opinião sincera é um alento. A verdade nos comove.